Item 18, processo 48.500, 38.31, 2014, 32. Requerimento administrativo interposto pela Termoelétrica Pernambuco 3 S.A. Solicitando a alteração do custo da área unitária da UTE Pernambuco 3 em decorrência de aumento do imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre a prestação de serviços de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação ICMS. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. O Ministério de Minas e Energia, por meio da portaria 260, de 2 de julho de 2009, autorizou a implantação da UTE Pernambuco 3, vencedora do sétimo leilão de energia nova, realizado em 28 de agosto de 2008, conforme a edital de leilão 003-2008 da ANEL. A UTE Pernambuco 3 celebrou o contraste de comercialização de energia no ambiente regular do CCAR com as distribuidoras do Sistema Interligado Nacional para início de fornecimento em 1 de janeiro de 2013. Os despachos da SFG ANEL 4.152, de 4 de dezembro de 2013 e 4.415, de 30 de dezembro de 2013, liberaram as unidades geradoras de 8.730 kW, cada uma da UTE Pernambuco 3, para início de operação comercial a partir de 5 de dezembro e 31 de dezembro de 2013, respectivamente. O agente em correspondência de 22 de maio de 2014, que é a carta MUL-011-2014, relata que a Fazenda Pública Estadual interpretou a norma existente quanto à incidência de ICMS sobre a compra do óleo combustível OCB1, de forma bem restritiva, de modo que a alíquota de ICMS de 7%, incidente sobre as operações, passou para 19,12%. Alega que considerou no seu preço para o leilão um ICMS de 7% sobre a compra do óleo combustível, em conformidade com o disposto na Lei Estadual, 13.453, de 2008, e no Decreto 38.263, de 8 de junho de 2012, que regulamenta essa lei. Em razão dessa alteração de alíquota tributária, a gente requer a ANEL, que revise o fator de conversão e considerada a época do leilão, invocando para tanto a subcláusula 7.21 do CCR, que ele expõe sobre o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato, em caso de alteração de incidência de tributo. Em 23 de julho de 2014, a gente enviou a carta MUL 15-2014, detalhando a situação tributária da usina e mostrando a impossibilidade de recuperação do custo ICMS nas suas operações. Por meio da nota técnica 96-2014, a Suprema de Estudos e Mercados realizou a análise do pleito. Aqui, antes de terminar, faz uma referência a uma data de decreto de 2012. Acho que ou o decreto está errado ou a data está errada. Porque, como isso é posterior ao leilão, obviamente não considerou esse decreto. Mas a lei, ela é sim de 2008, e ela de fato tratava diferentes formas de cálculo de ICMS de combustível e dava a entender a alíquota de 7%. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria exame no escasso por meio do parecer 436 de 2014. Essencialmente, a análise da Procuradoria deu em duas esferas. A primeira é o próprio reconhecimento do direito ao repasse, a alteração da diferença de alíquota do ICMS e o momento em que isso se dava. E a segunda avaliação seria de que maneira na fórmula do CVU que seria incorporada essa alteração. Em relação à primeira parte, o fundamento está no próprio contrato do CCAR, que tem uma disposição, que é a cláusula 7.2.1, que diz que a semelhança do que já estabelece o artigo 9º, parágrafo 3º da Lei nº 8987, que criação de novos tributos ou alteração de alíquotas implicarão em reflexos na receita e entrarão em vigor após homologação pela ANEL. Então, primeiro, a previsão é contratual, portanto, a gente deve reconhecer essa alteração de preço. E aí, a análise jurídica foi em relação a essa disposição de entrar em vigor após a homologação da ANEL. Se isso significaria que os efeitos seriam praticados apenas a partir da decisão da ANEL que fizesse essa homologação, ou se isso se daria desde o momento da alteração da alíquota do tributo. A nossa avaliação é que, sendo uma questão calcada em um dispositivo contratual expresso, que por sua vez também tem fundamento em dispositivo legal, essa alteração tem reflexos a partir da homologação pela ANEL, mas considerando os efeitos pretéritos também, desde a alteração da alíquota. Porque o tributo que nessa concepção vai ser um elemento que, pela própria dicção da cláusula contratual, ele é externo à disposição de equilíbrio econômico-financeiro, ou mesmo de risco do agente, de modo que ele merece um repasse integral, considerando inclusive os efeitos pretéritos. Dessa maneira, o que essa cláusula quer dizer, diferente de outras manifestações nossas, como de benefícios, como, por exemplo, benefícios de desconto na TURG, ou outra natureza de benefício, que tem uma natureza constitutiva, ou seja, a partir da nossa decisão, aqui, por própria disposição contratual, o efeito é desde a alteração da alíquota do contrato. Bom, e o segundo ponto é saber, a partir do momento em que isso vai ser considerado, e é desde a alteração da alíquota do tributo, de que maneira isso vai ser incorporado no CCR. O CCR tem aqui uma fórmula, mas, essencialmente, essa fórmula, que é uma tradução também do que estava na portaria 42 de 2007, ela tem aqui a variação do preço de combustível, e tem um fator aqui de conversão, que é o fator I, que é colocado aqui como um fator imutável. Mas, na medida que, nessa fórmula, o custo dos tributos por diferença acaba recaindo dentro do fator de conversão, a nossa avaliação é que, mesmo em se tratando de algo que a portaria e o contrato se tratam de imutável, ele é imutável quanto a outros elementos que são gerenciáveis pelo agente. Não em relação aos tributos, dado que o próprio dispositivo do CCR, essa cláusula 7.2.1, estabelece a necessidade de reflexo disso no preço. Então, na nossa avaliação, o local adequado para a incorporação dessa alteração de alíquota é o próprio fator de conversão I, que tem que ser entendido, portanto, comum imutável, à exceção de alterações nos tributos, que não sejam tributos incidentes sobre a renda. Então, são essas, essencialmente, as conclusões do parecer 436 de 2014. O pedido, portanto, é baseado na aplicação da cláusula 7.21 do CCR, que está reproduzida abaixo. Ela trata exatamente do que o procurador já explicou, da criação ou alteração de tributos ou alteração da base de cálculo e das alíquotas atuais, que cause repercussão no equilíbrio contratual na receita fixa, e aqui eu grifo o custo variável unitário de cada usina, então, e, consequentemente, na receita de venda. E aí, foi grifado também, porque era uma dúvida, acessar nada, que essas alterações entram em vigor após a homologação da ANEL. Enquanto ao direito, trata-se de observar que, de fato, no momento da realização do leilão em 2008, a reclamante tinha como referência a Lei 13.513, que estabeleceu a carga tributária de 7% sobre o valor de operação de saída interna de óleo e combustível para usina termoelétrica. Portanto, não havia época como antecipar que a interpretação dada pelo decreto, que regulamentou a lei, restringiria o alcance do incentivo fiscal. Em 23 de julho de 2014, então, a gente enviou a carta MUL 15 de 2014, detalhando o tratamento tributário relativo ao ICMS vinculado às suas aquisições de óleo e combustível com baixo teor de enxofre, e demonstrando, conforme a mesma, a impossibilidade de recuperação dos custos de ICMS nas suas operações de comercialização de energia elétrica. Finaliza a carta expressando o entendimento de que o ICMS vinculado às aquisições do óleo e combustível, enquanto em suma o seu processo de geração, deva ser admitido como custo recuperável das atividades de geração e comercialização de energia levadas a efeito pela UTEP Pernambuco III. O fato do ICMS ser irrecuperável aqui, o ICMS é um imposto não cumulativo, então ele deveria gerar um crédito recuperável. O problema é que na geração de energia elétrica, não incide ICMS. Ele vai incidir só no substituto tributário, lá na distribuição. Então, acaba que tem um rompimento nela na cadeia, e o ICMS, na compra do óleo, que é o combustível utilizado, ele vira custo não recuperável. Isso foi demonstrado pela empresa e acatado pela superintendência de estudos e mercados, e para mim é cristalino esse entendimento. Em relação ao custo variável unitário, é importante notar que ele é composto por duas parcelas, cuja participação relativa é definida conforme declaração enviada pelo empreendedor no momento de habilitação técnica para o leilão. Então, você viu o igual ao somatório do custo do combustível, que é o SECOMB, com os demais custos variáveis, inclusive OIM, que seria o COIM. A portaria, e o SECOMB, então ele é calculado conforme a fórmula, do fator I vezes o câmbio, vezes o preço do combustível. Então, o que eu queria destacar aqui é que o custo do combustível não é reajustado, ele é calculado. Então, todo mês, você olha o preço do câmbio de referência, que é esse EV, e multiplica pelo preço do combustível de referência, que é o PV. E esse fator de convenção I dá, então, o custo real do combustível trazido para o Brasil. Como esse preço de referência, ele é determinado no mercado internacional, é claro que não incide nos tributos locais no preço do combustível. E para que esse possa ser traduzido, então, o fator de convenção I tem que prever o custo tributário. Então, o que é importante perceber é que o fator de convenção I, informado pelo vendedor, embora ele tenha as mesmas dimensões e guarde uma relação com o consumo específico, que é o chamado hit rate da usina, ele não é exatamente o hit rate, não se confunde com ele, porque ele deve incorporar todos os aspectos relativos à conversão do custo do combustível de referência no custo do combustível real, contemplando, entre outras variáveis, a carga tributária específica incidente, também frete, perdas, qualquer outro elemento que ele ache conveniente. Então, o impacto de uma alteração na alíquota dos tributos, incidente sobre o combustível, poderia ser obtido com base na seguinte equação. Por que eu consigo calcular o tributo? Porque eu sei a forma de cálculo, sei a base, sei a alíquota, diferente dos outros parâmetros do fator I, que, de fato, não teriam como ser verificados, porque são discricionários. Mas, para esses fatores, o contrato não prevê regra de reequilíbrio e de revisão. Então, eu consigo calcular dentro do fator I, como se ele fosse um elemento X, dividido pela carga tributária. Conhecendo a nova carga tributária, eu consigo calcular um novo fator I de conversão, que mantém exatamente os mesmos valores para as demais variáveis do fator I, e faz uma adequação pontual, só relativa aos tributos. Entretanto, antes de se autorizar a revisão do fator I, seria preciso, então, verificar o alcance da portaria MME 42, que trata das regras de reajuste dos CCRs por disponibilidade, e estabelece que o fator de conversão I deve permanecer invariável ao longo de todo o contrato. Isso ocorre pelo fato de que a parcela do custo combustível é calculada mensalmente, com base nos valores efetivos do câmbio e do preço do combustível de referência, de modo que não haveria, então, necessidade de inclusão de regra de reajuste ordinário para segurar a manutenção do equilíbrio estrutural dos preços que o objeto da portaria. Então, aqui eu chamo a atenção que o CVU é composto por duas parcelas, o COIM e o SECOMB. E o SECOMB não tem regra de reajuste, porque ele é calculado, e por isso o fator I permanece imutável. Mas o COIM é calculado por, é reajustado por IPCA. Então, eu acompanho aqui o entendimento da Procuradoria, de que, na verdade, aquela restrição da 42, ela é restrita a regras de reajuste, e o comando de que o fator I é imutável, ele é imutável em relação à parcela gerenciável pelo empreendedor. Mas ele não pode superar um direito estabelecido em contrato, em lei, que é o de revisão estrutural decorrente da alteração de tributos, que não é incidente sobre a renda. Assim, a razão para o fator I não variar ao longo do tempo decorre justamente do fato de que ele representa a constante que assegura o equilíbrio estrutural e temporal do preço do combustível na composição do CVU, de modo que, no meu entendimento, tal estabilidade pode ser flexibilizada para a inclusão de alterações tributárias, em observância ao texto expresso da subcláusula 721 do CCAR. Caso contrário, seria necessária a inclusão de um novo componente na fórmula do cálculo do CVU da usina, o que teria exatamente o mesmo efeito prático na alteração do fator de conversão I, com o efeito adverso de trazer maior complexidade ao problema. Por meio da carta MUL-016 de setembro de 2014, o agente, então, apresenta os cálculos do custo variável unitário causados pela ação do imposto. Então, temos a memória de cálculo dos tributos com e sem a alteração da alíquota, e temos um efeito incremental de 16,92%. Então, de acordo com os valores apresentados pelo agente, o impacto na alíquota seria de 19,12% do ICMS sobre o custo de geração, que daria, então, o impacto somado de 16,92%, quando comparado à situação vigente do ICMS de 7%, porque incide também, junto, sobre a mesma base de cálculo, o PIS e o COFINS. Verifique-se, igualmente, que a equação proposta acima para o cálculo do fator I, ajustado, e conduz exatamente ao mesmo resultado, demonstrando a adequação do método. Ressalto que o valor obtido é um pouco superior aos 14,99% calculados inicialmente pelo agente, que no primeiro pleito não considerou o efeito cumulativo entre as alíquotas de PIS e COFINS e ICMS. E também é um pouco superior ao obtido pela CEM na análise do pleito, que calculou em 16,39%. Por que ela fez esse cálculo de 16,39%? Ela chegou no mesmo valor de 16,92%, mas ela aplicou sobre o CVU total, e não só sobre a parcela de COIM, do SECOMB, desculpe. E aí, por conta disso, tem uma regra de três, que você reduz um pouco o peso, dado o peso relativo de cada um dos componentes do CVU. Tal abordagem, no entanto, não me parece que asseguraria a neutralidade dos preços ao longo do tempo, dado que as variações de câmbio, combustível, de referência e IPCA alterariam o peso relativo entre os componentes do CVU, o SECOMB e o SOIM. Então, se no primeiro ano não tem nenhum problema com essa abordagem, no segundo ano, a gente já teria uma alteração de peso e poderia estar, então, reconhecendo tributos sobre um aumento decorrente somente do IPCA. Então, eu proponho aqui, como forma mais adequada, de, de fato, se alterar o fator I na proporção integral, e aplicar ele somente sobre o SECOMB. Já existe, a gente conseguiu identificar algumas decisões da diretoria, no sentido de seguir a metodologia proposta pela SEM. Eu proponho que esses contratos, a partir de 2015, sejam adequados, de forma ao fator I ser alterado, e não se aplicar ao multiplicador sub-CVU integral, de modo a resguardar, então, o equilíbrio nos próximos anos. Quanto à data de aplicação dos novos valores do CVU, a SEM considerou que a gente teria incorrido com os custos à nova sistemática de cálculos do ICMS desde o início da operação comercial da UTA Pernambuco III, e que, portanto, teria direito ao reembolso integral desses custos. Então, aqui, trata do princípio do equilíbrio, já foi também abordado pela Procuradoria, e que entende, então, que é desde o início da alíquota, no caso, também coincide com o início da operação comercial. Então, para esse efeito, eu solicitei à Procuradoria para verificar a interpretação correta do texto, ela compõe o entendimento da SEM, e, então, aqui, acho que estaria pacificado. Também, por meio do parecer jurídico 00436, a Procuradoria Federal analisou os fatos apresentados, como já descrito pelo Procurador, e entende que pode-se alterar o fator I, neste caso específico, e que o efeito, então, ele retroage, apesar de só poder ser manifesto após a homologação da ANE, ele retroage até a data da criação e alteração das alíquotas. Considerando, ainda, que há possibilidade de criação e alteração de alíquotas de regime de arrecadação, ou base de cálculos de tributos em cargos setoriais, ou contribuições para fiscais, com repercussão no equilíbrio do CCR, em favor dos consumidores, que não tenham sido reportadas pelos geradores, ou reivindicadas pelas distribuidoras, julgo conveniente determinar, e aqui eu não sei se é de fato a Superintendência de Fiscalização Econômica e Financeira, ou a própria SEM, mas que verifique a existência de tais ocorrências, a partir deste momento, e que, a partir deste momento, passe a realizar um procedimento de verificação com periodo de estado anual. Então, primeiro olhar o nosso estoque de CCRs por disponibilidade, e ver se existe algum que não foi considerado o impacto de alteração de tributo para mais ou para menos. Eu imagino que para mais os geradores sejam mais diligentes, para menos é importante que a ANEL verifique. Uma vez verificado o estoque, então, uma vez ao ano, a gente poderia fazer uma análise para verificar se houve alteração. Basicamente, a ICMS, PIS, COFINS, então, é um acompanhamento fácil de ser feito. Finalmente, para os casos de pregresso, em que sejam verificadas situações acima de escritas, proponho que sejam observadas e corrigidas pela SEM, a readequação do fator I, conforme a metodologia expressa neste voto, e aplicada a retroatividade dos efeitos da nova carga tributária homologada pela ANEL, ao momento em que a carga tributária passou a afetar os CCRs. Então, para aqueles casos em que nós já decidimos, eu estou propondo que seja, não precisa ser imediatamente, porque o desequilíbrio só vai ocorrer quando houver o aniversário do IPCA, mas que no ano que vem a gente faça esse ajuste. Então, diante do exposto do que consta no processo 48.500.0038.31.2014.32, voto por homologar o impacto de 16,92 sobre o valor da parcela vinculada ao custo do combustível SECOMB do custo variável unitário, CVU da UTE Pernambuco III, em razão de alteração da incidência de tributo estadual sobre o custo do combustível, e, portanto, adequar o fator de conversão I, obtendo-se o I ajustado, igual ao I original, multiplicado por 1 mais 16,92%. Determinar o aditamento dos contratos de comercialização de energia no ambiente regulado, CCR firmados entre a termoelétrica Pernambuco III e as distribuidoras para adequação do fator de conversão I, em função do impacto tributário homologado. Retroagiu os efeitos da nova carga tributária homologada pela ANEL, ao momento em que essa nova carga tributária passou a afetar os CCRs firmados pela requerente. Determinar que a superintendência de fiscalização econômica e financeira verifique a ocorrência da criação ou da alteração de alíquotas, regimes de arrecadação ou base de cálculos de tributos em cargos setoriais ou contribuições para fiscais com repercussão no equilíbrio de CCRs em favor dos consumidores que não tenham sido reportados pelos geradores ou reivindicados pelas distribuidoras. E, a partir deste momento, passe a realizar este procedimento de verificação com periodicidade anual. Determinar que, uma vez identificadas as situações descritas no item 4 deste dispositivo, a superintendência de estudos de mercado execute os procedimentos para a readequação do fator de conversão I, conforme a metodologia expressa neste voto, e aplique a retroatividade dos efeitos da nova carga tributária homologada pela ANEL ao momento em que essa carga tributária passou a afetar os CCRs. É o voto. em discussão. Eu acho aqui que foi uma avaliação bem profunda e oportuna, que eu acho que aqui adequa o procedimento que nós vimos fazendo de uma forma mais apropriada. Em votação. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por homologar o impacto de 16,92% sobre o valor da parcela vinculada ao custo de combustível, C, do custo variável unitário, C, VU, da UTE Pernambuco III, em razão de alteração da incidência do tributo estadual sobre o custo com combustível, e, portanto, adequar o fator de conversão. E demais condições aí que é o valor de ser relatado pelo doutor Tiago. Próximo item.